Eu sou lia da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Minha ciranda não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós A melodia principal, quem tira É a primeira voz É a primeira voz Nasci dança ciranda Chutamos mal com mal Formando uma roda Cantando uma canção Minha ciranda não é minha só Ela é de todos nós Ela é de todos nós A melodia principal, quem tira É a primeira voz É a primeira voz Nasci dança ciranda Chutamos mal com mal Formando uma roda Cantando uma canção Olha o rio A preta ciraveira Brincando com cansa na mão Brincando ciranda animada No meio de uma nudidão Menina, eu parei Fiquei olhando A preta pegou a improvisar Eu perguntei Quem é esta negra? Sou lia da Itamaracá A ciranda vai, vai A ciranda vem, vem Vem a ciranda Só presta na praia E a gente brinca mais um bem Olha o rio A preta ciradeira Brincando com cansa na mão Brincando ciranda animada No meio de uma nudidão Menina, eu parei Fiquei olhando A preta pegou a escovisa Eu perguntei Quem é esta negra? Sou lia da Itamaracá A ciranda vai, vai A ciranda vem, vem Vem a ciranda Só presta na praia Pra gente brinca mais um bem Doutor Jorginho Passou ordem a cabideiro Não vem de cana Motorista e cobrador Doutor Jorginho Passou ordem a cabideiro Não vem de cana Motorista e cobrador Doutor Jorginho Isso é uma derrota Uma cana Piojota Já não sabe de iodo Doutor Jorginho Isso é uma derrota Uma cana Piojota Já não sabe de iodo Eu estava na beira da praia Vem do balanço do mar Eu estava na beira da praia Vem do balanço do mar Quando eu vi uma linda sereia E eu comecei a cantar Quando eu vi uma linda sereia E eu comecei a cantar Oi Janaína, vem ver Oi Janaína, vem cá Receber essas flores que eu vou te ofertar Oi Janaína, vem ver Oi Janaína, vem cá Receber essas flores que eu vou te ofertar Eu estava na beira da praia Vem do balanço do mar Eu estava na beira da praia Vem do balanço do mar Quando eu vi uma linda sereia E eu comecei a cantar Quando eu vi uma linda sereia E eu comecei a cantar Oi Janaína, vem ver Oi Janaína, vem cá Receber essas flores que eu vou te ofertar Oi Janaína, vem ver Oi Janaína, vem cá Receber essas flores que eu vou te ofertar Lá em Goiás estão fazendo uma rodagem Lá em Goiás estão fazendo uma rodagem Ela é bonita, vem ao Rio de Janeiro Lá em Goiás estão fazendo uma rodagem Ela é bonita, vem ao Rio de Janeiro Vem cá Moreno, dá-me um aperto de mão Que eu te dou meu coração Que eu também sou brasileira Vem cá Moreno, dá-me um aperto de mão Que eu te dou meu coração Que eu também sou brasileira No Rio tem uma praia E é bonito os seus panoramas No Rio tem uma praia E é bonito os seus panoramas É linda, é linda Praia bonita, praia de Portacabana É linda, é linda É linda, é linda Praia bonita, praia de Portacabana Lia, oh Lia Vem pra ciranda dançar Lia, oh Lia Vem pra ciranda dançar Olha, eu só sei o que Lia é linda Só Lia é quem sabe amar Olha, eu só sei o que Lia é linda Só Lia é quem sabe amar Foi a recife, um rapaz me perguntou Que na ciranda que eu estou Que na ciranda que eu estou Ainda tem muita morena Daquelas que a morte mata E depois chora com pena Eu disse Tem loura morendorada Daquelas que a morte mata E depois chora com pena Roberto Carlos é o rei do iê, 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 iê Jamelão cantando samba Roberto Carlos é o rei do iê, 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 iê Jamelão cantando samba Faz o morro estremecer Lia na ciranda Também é de primeira No baião Luiz Gonzaga No freuco Nelson Ferreira Lia na ciranda Também é de primeira No baião Luiz Gonzaga No freuco Nelson Ferreira Roberto Carlos é o rei do iê, 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 iê Jamelão cantando samba Faz o morro estremecer Roberto Carlos é o rei do iê, 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 iê Jamelão cantando samba Faz o morro estremecer Lia na ciranda Também é de primeira No baião Luiz Gonzaga No freuco Nelson Ferreira Lia na ciranda Também é de primeira No baião Luiz Gonzaga No freuco Nelson Ferreira Me convidaram pra cantar nessa festinha No meio dessas mocinhas Bonitinhas e tão bacanas Elas dançam rock Vou cortar e descontar Que agora vão dar um black Para vir dançar ciranda Se balançar Se balançar, se balançar, não se balançar Se balançar, se balançar Pra lá e pra cá Se balançar, se balançar, não se balançar Se balançar, se balançar, pra lá e pra cá Esta ciranda Esta ciranda Eu tirei e lia Que não sabia Estava no seu olhar O cirandeiro Balança esta ciranda E a cirandeira agora É quem vai se balançar Boa viagem Oh, que linda praia Quantas sereias Quantas sereias A se balançar Boa viagem Oh, que linda praia Quantas sereias A se balançar É uma igreja Que é o tanto da natureza É uma beleza Olhando a beira-mar Tem uma igreja Que é o tanto da natureza É uma beleza Olhando a beira-mar Como é bonito Ver o verde do mar Aonde vive a sereia Como é bonito Ver o verde do mar Aonde vive a sereia Vamos, minha gente Vamos lá pra beira-mar Ouvi o cantar da sereia O mar tem um verde e louco Eu acho pouco de ver que é beleza Na praia tem tanto coco Eu fico rouca Eu fico rouca de gritar riqueza És pescador És pescador És de água fria És de água fria És moreno O cilandeiro És o chão Beboleia Quero saber Quantas estrelas tem no céu Quero saber Quero saber Quantos peixes tem no mar Quero saber Quantos raios tem o sol Eu só desejo E a luz do teu olhar Quero saber Quantas estrelas tem no céu Quero saber Quantos peixes tem no mar Quero saber Quero saber Quero saber Quantos raios tem o sol Quero saber 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 a te amar quero saber quantas estrelas tem no céu, quero saber quantos peixes tem no mar, quero saber quantos raios tem o sol, eu só desejo é a luz do teu olhar, quero saber quantas estrelas tem no céu, quero saber quantos peixes tem no mar, quero saber quantos raios tem o sol, eu só desejo é a luz do teu olhar, não sei o meu amor, não sei o meu amor, não sei o eu não posso falar, só sei o meu amor, só sei o meu amor, foi na ciranda que aprendi a te amar, o meu cachorro peri bebeu água no canal, o meu cachorro peri bebeu água no canal, é mentira de vocês, cachorro sabe nada, 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 é mentira sabe nada, meu cachorro peri, bebeu água no canal, meu cachorro peri, bebeu água no canal, é mentira de vocês, cachorro sabe nada, é mentira de vocês, cachorro sabe nada. Eu fui pra escola, aprendeu o beabá, eu fui pra escola, aprendeu o beabá, A, B, C, C, D, A, A, B, C, C, D, A, Eu fui pra escola, aprendeu o beabá, eu fui pra escola, aprendeu o beabá, A, B, C, C, D, A, A, B, C, C, D, A. Música Olê, 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 olá, o galo canta é de manhã, Olê, olê, olá, o galo canta é de manhã. Música A joelha, a joelha, a joelha do colo de Ayá, a joelha, minha gente a joelha, a joelha no colo de Ayá, a joelha, a joelha A joelha, minha gente, 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 a joelha Nossa rainha já se goou A joelha Nossa rainha já se goou Nossa rainha já se goou A joelha, minha gente, a joelha A joelha, minha gente, a joelha A joelha, minha gente, a joelha Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a velhice começou a me atrapalhar Mas eu vivo na beira da praia Ouvindo as pancadas do mar Minha vida não é mais aquela E agora eu vou é se irandar Minha vida não é mais aquela E agora eu vou é se irandar Quando me lembra os meus dezoito anos Que eu só pensava somente em namorar Quando me lembra os meus dezoito anos Que eu só pensava somente em namorar Agora a idade vem chegando E a velhice começou a me atrapalhar Agora a idade vem chegando E a velhice começou a me atrapalhar Mas eu vivo na beira da praia Ouvindo as pancadas do mar Minha vida não é mais aquela E agora eu vou é se irandar Minha vida não é mais aquela E agora eu vou é se irandar Minha vida não é mais aquela Ele não sabe o que é amor E eu não posso viver sem ele Ele não sabe o que é amor E eu não posso viver sem ele Tava dormindo, acordei sonhando Puxando o fio dos cabelos dele Tava dormindo, acordei sonhando Puxando o fio dos cabelos dele Lá, 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 Eu não posso viver sem ele, ele não sabe o que é amor E eu não posso viver sem ele Tava dormindo, acordei sonhando, puxando o fio dos cabelos dele Tava dormindo, acordei sonhando, puxando o fio dos cabelos dele Eu tenho uma paixão doendo o coração que não tem jeito a dar Eu tenho uma paixão doendo o coração que não tem jeito a dar A medicina não formou, doutor, pra curar mal de amor Olha o remédio é chorar A medicina não formou, doutor, pra curar mal de amor Olha o remédio é chorar Eu tenho uma paixão doendo o coração que não tem jeito a dar Eu tenho uma paixão doendo o coração que não tem jeito a dar A medicina não formou, doutor, pra curar mal de amor Olha o remédio é chorar A medicina não formou, doutor, pra curar mal de amor Olha o remédio é chorar A medicina não formou, doutor, pra curar mal de amor Lia da beira do mar Morena queimada do sal e do sol Da ilha de Itamaracá Quem conhece a ilha de Itamaracá Nas noites de lua, prateando o mar Eu me chamo Lia E vivo por lá Cirandando a vida Na beira do mar Cirandando a vida Na beira do mar Na beira do mar A 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 beira do mar Para ti mar